E aí, chevou-me tudo! Mas não é um restaurante, é só um take-away. . 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 O que é burro com égua? O que é burro com égua? O que é? 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 Espera aí, estás louquendo? Queres dar dois anos e meio? Não dá dois anos e meio, mas eu gosto muito do... Como objeto, acho que é muito difícil. Ih, não faz barulho! Ah, não, não! Vá, vá, vá! Xau! Vamos embora! Vê que essa merda faz barulho! A cara de gala estava toda errada. Man! Passagem interdita às pessoas Conflito, tavas sempre a descordar Que a médio nunca vais baixar em guarda É passivo, é passivo, é olhar... É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que é? É isso aí! Eu consigo fazer muito mais aqui! Eu em casa, às vezes, fico com ela! Depois venho aqui e fico focada, como este espaço aqui é muito mais fácil, não envolve tarefas domésticas, isto é só montar toda a cena e pronto. E dá para dois inputs, nós tocamos duas guitarras aqui. A cena do Matrix, o real world, também rege pelas mesmas coisas que o próprio Matrix. E depois mudam de contexto e só querem combater contra o Matrix, mas no fundo eles são as mesmas pessoas com as mesmas emoções. Mas a narrativa é diferente porquê? Buscanzaapeiles Vem ver com há, começou o melhor manganteよし que de fcl recognized Queen, Da rápida é diferente porquê? Aqui dá para o seu nome pros Estados Unidos em uma edição de campeonato das pessoas, mas no capítulo sem preço do Brasil, foi utilizada porquê. Uma dinvação dreuda brick ofailable. de part doesn't'NO. E veja por aqui frais bases dos outros movimentos humanos. Bem, talvez cultivas-te frustração No desastre dormindo Bebê, somatizas a certeza De ficar horrorizada Para quê?